1h A gente chega a 1h oi 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 Fica dormindo, hein? Opa! Vai, Júlia Berda! Domina a bola! Aqui, aqui, aqui! Beleza, vamos atrás! Beleza! Proza! 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 Oi! Oi! Eu balei pra você que ia ser gol, cara! Eu te balei que ia ser gol, pô! Uhul! Ele tá aprovado, né? Reflei! Reflei! Eu te balei que ia ser gol, cara! O cara vai te ver mesmo ele aí, hein? É! 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 Vem aqui receber, droga! Beleza! Colherão, colherão! Vivo! Vivo! Geraldo! Vivo, Geraldo! Vai! Vivo! 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 Boa sorte! Cai! Uh! Ha! 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 Um gol! Ui! É! Valeu, garoto! Banda essa água mineral aí pra vocês! Que não, mano! Vivo! 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 Muito bem! Vivo! Você da bica, mano. Olha, essa mesma posição aí. Vou sair de fora e não dá de casa por causa com ele. Olha aí que bola! Ah, não? É gol. Comemora, comemora! Vamos mexer, vamos mexer! Vamos mexer, vamos mexer! 3x0, pô! Só de mexer lá no Icó, só de mexer e pronto. Vou pra lá só com o meu cabelo assado. No dia que for pra lá, o Roberto vai pra lá. Vou só comer carneira assada. Ô, Bruno, você pode me ensar mais ou não, velho? Vou me ensar mais ou não, só que eu não ensino. Ele falou que eu não ensino. Viu, pessoal, já moro.